Música 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 Que fala que eu não falando, peraí Eu não falando agora, estou vendo o primeiro vídeo de canal aqui Do G Spinner, né? Que eu mostrei no trailer do canal Que íamos ter vídeos de Spinner, não é mesmo galera? Bom, eu tenho alguns Spinners, tem até um que eu fiz Tá? Aqui Ó, tem esse aqui que eu fiz Que lindo, né? É de papelão Vocês querem que eu traga um tutorial de como fazer Ó, ele gira um pouquinho, tá? E vocês querem que eu traga um tutorial de como fazer ele Ó, aqui a gente tem moeda Um moeda Tá? Mas o vídeo vai ser eu mostrando Os Spinner que eu tenho E... E... Vocês vão fazer alguns trucos, né? Né? Começando com esse Esse aqui é o vídeo que eu mais gostava Até... Esse ano de semana, só que daí ó Não sei lá, ele é o... Eu tinha colado um adesivo aqui nele, né? De cima Daí eu fui tirar com a água E gira pouquinho agora E gira pouco E para aí Sentir aqui Ele tá enferrujado Mas aí ele joga bastante Ele joga muito Tá bom Tá bom Tem esse aqui Esse aqui O meu... Que eu vou achando de camuflado, né? Ele é bem bonito também Esse aqui... Delícia de girar Não faz nenhum barulho Muito bom Beleza? É... Qual mais que tem? Vamos ver Tem esse bronze Faz bem Pra caramba Pra colorar todo mundo na casa Pra girar ele Tem... Tem... Esse azul aqui Meu armário que foi dourado Esse... Também gira Não sei barulho E esse aqui É bem bonito, né? Aqui é bem Só... É... Qual mais tem? Tem o outro branco Tem mais xingizinho, né? Um seco de metal Mas gira normal Bom também Tem o amarelo Tem o meu amarelo aqui O chingizinho também E gira... Esse daí Giram bem Depois eu quero mostrar uma coisa assim Eu ia gravar um vídeo Que... Estava gravando Mas eu não sei Eu... Particularmente O vídeo ficou muito grande O YouTube não deixa eu postar Então... Eu peguei uma parte dele Então eu fico no meu nome Não tirada Vou postar pra vocês Que eu vou mostrar Pra vocês aqui a tudo Hum... Vamos ver Agora eu tenho uma hora aqui Tem esse aqui Esse papelão que eu já mostrei, né? Esse aqui Tem um... De LED Tá? É... É muito bom de girar LED Ó... Acho muito mais que LED 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 É bem legal também De girar Tá? This... Esse... Esse... Isso... Esse... 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 e é meio transparente e tem esse rolamento de bolinha, que girou, é muito bonita e também vira malzinho, faz um barulho tem esse aqui também ó, é um tamanho que girou aqui e essa parte aqui é diferente e também quando gira aparece o flash, que em câmera não aparece muito né essa aí foi na câmera bem legal, mas não aparece muito, mas aparece o flash até dá pra ver qual que eu mostro agora? olha esse galera, spinner de dólar olha isso, que legal spinner de dinheiro, ó o jeito que ele gira, não tem nem um spinner branco normal mas quando você olha assim pra ele, ele é muito bonito e agora o que eu mais gosto, né deixa eu ajustar pra vocês aqui esse spinner aqui, é muito bonito, tem essas pontas assim, ó tem, você já viu na série do flash? tem o capitão frio e agora tem aquele amigo dele lá então, ó o gelo e o fogo que quando gira também fica ficarem as minhas penhas pretas né derrubei então é isso aí é... bom, então vou mostrar aí pra vocês um truque meu que eu fiz há uns dias mas eu até editei, né coloquei música, meu pai ajudou pra mim depois música girou depois alguma coisa assim ficou bem legal então, vou mostrar aí pra vocês de agora bom galera, eu voltei, né então vamos aqui fazer nossos truques dessa lenda aqui bom, eu tenho 5 truques pra fazer com vocês tá eu não vou fazer o que eu já mostrei se vocês gostaram deixa o like, hein foi bem cagadão deixa eu tentar fazer de novo vou fazer barulho porque eu tô numa mesa de madeira tá, 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 tá vamos lá vamos fazer na mesa de madeira é, bom, o primeiro truque é não é um truque 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 é bem fácil mas assim fica muito fácil então você vai ter que girar a mão e pôr girando também é bem fácil e meu joelho tá calma calma aqui na perna tá é é bom também tem o próximo aqui que é no ombro e daí já é mais difícil eu acho que ele tá girando, deve ser mais fácil e aí uuuuuh uuuuuh agora eu pus no... não é não não é só o ombro aqui é o cotovelo é, tá bom o próximo truque é o 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